Fala aí galera, então estamos aqui já na organização para o Brasil Ride, já deixei preparado aqui as altimetrias lá das etapas, aqui tem a segunda, terceira, quarta, quinta, sexta não precisa que é um XC e a sétima etapa e a primeira também não precisa. A bike já está aqui, preparada, apresentando aqui para vocês a bike, botei um K7 novo só para o Brasil Ride, que é um K7 1140, porque eu ainda uso duas coroas na frente, então eu botei um K7 com 40 aqui, já pensando lá nas dificuldades das subidas. E aqui está tudo que eu preciso levar. fazer uma mágica para botar tudo isso aqui dentro desta mochila, desta mala e não pesar mais de 23 kg. Então está tudo aqui basicamente. Duas câmeras reservas, o kit de farmácia que eu estou levando, remédio de mosquito, vaselina, camelback, kit de limpeza que eu estou levando, passagem, sabonete, uma toalha, baby wipes lá para caso precise, creme anti-atrito, desodorante, protetor solar, alimentação, está aqui o kit de limpeza com selante extra caso eu precisar, selante muito bom no bike aos pedaços, excelente selante, está aqui o uniforme, as camisas, as bermudas, tudo que eu preciso levar. E aqui está a mala bike, que realmente é muito grande, então provavelmente eu vou botar um pouco do que tem aqui, tipo a bomba de pé, o capacete, talvez eu ponha aqui os uniformes tudo dentro da mala bike, desde que pese menos de 23 kg para não ter problema lá na companhia aérea. Estou levando aqui também kit de remendo, se precisar né, nunca se sabe, aqui dentro dessa bolsinha aqui tem algumas ferramentas, dentro desse saco aqui eu estou levando pedal extra caso precise, também estou levando aqui graxa para eu fazer lá alguma manutenção que precisa, beleza, vou preparando tudo aqui, vou tentar fazer a mágica de botar tudo aqui dentro dessa mochila e pesar menos de 23 kg. Lembra de tudo aquilo que estava aqui em cima do sofá, então está tudo aí dentro da mochila, para fora ficou apenas essas coisas aqui, que eu vou botar junto com o mala bike e vai dar menos de 23 kg com certeza. Uma coisa que eu acho interessante aqui, esse checklist, então tudo que eu fui botando na bike, dentro da mala, eu fui ticando aqui, exatamente para não esquecer nada. Eu acho que é uma dica boa, porque uma prova como essa, uma coisa que você esqueça faz a diferença. Então está aí, tudo que eu fui botando dentro, eu fui ticando e eu já pesei a mala aqui com aquelas coisas todas que tinham aqui e tudo que eu botei para dentro, a mala pesou 15 kg. Então está tranquilo, vai dar certo, a minha bike ali junto com essas coisas aqui que estão faltando, não vai pesar mais de 23 kg com certeza. É isso aí, até por aqui, até agora tudo indo bem, vamos continuar aqui a arrumação. Fala galera, então é isso aí, vocês viram que deu tudo certo lá, já deixei tudo organizado, a mala já está pronta, com tudo dentro, pesando 15 kg. A mala bike também deu certo, o peso eu não sei quanto é que tem, mas chegando lá no aeroporto vai pesar. Se tiver mais de 23 kg a gente passa um pouco para a mala de mão, vai tudo dar certo. Estou aqui dando uma relaxada nesse feriado, acho que quem é ciclista me entende, até nos momentos de descanso, até nos momentos de relaxar, a gente relaxa em cima da bike. Está aí, pegando aqui minha bikezinha nuvenzinha, dando uma relaxada. Quinta-feira feriado, sábado a gente já embarca lá para o Brasil Ride, dá uma pedalada lá no circuito do prólogo para fazer o reconhecimento. E domingo tudo começa, domingo a adrenalina sobe e fazer força, sete dias fazendo força. É isso aí galera, espero que vocês tenham gostado, não se esqueçam de curtir o vídeo, compartilhar o vídeo com os amigos e não se esqueçam de se inscrever no nosso canal. Beleza? Até a próxima, um abraço!